Oi, meu nome é Paulo Monteira, eu nasci em São Paulo em 1961. Eu comecei a trabalhar com arte muito cedo, fazendo série quadrinhos, mas a minha preocupação maior com arte é tornar, o que me move mais fazendo arte é tornar viva as coisas que não são vivas, coisas minerais, tipo argila, tinta a óleo, toda a pintura, todo o objeto que eu faço, para ele ter uma aparência de vida, ele tem que ter o interior e as cores acho que elas refletem essa combinação que leva a gente um pouco para dentro, talvez, do quadro, mais do que para fora. Para esse show em Nova York, eu estou mostrando várias pinturas que dialogam com essa questão da cor e essa interação entre cores e espaços, que na verdade vieram de um espaço de paisagem, como se fosse um desenho de um lago. Eu fiz uma estrutura que era uma estrutura meio de paisagem para essas formas, era um lago, por isso que tem essa forma elíptica. Aí eu usei essa forma como uma... de um jeito abstrato, para que esse interior pudesse ser. movimento tem... porque eu acho que tem essa movimentação, principalmente nas esculturas, que elas um pouco... tem essa relação um pouco com a dança, no sentido de que elas são formas que vão se desdobrando no espaço. Eu tenho essa prática de que eu faço aulas de balé e uma coisa que para mim é muito importante, porque o balé, principalmente o balé clássico, ele lida muito com as simetrias do nosso corpo. Então, essa questão das simetrias de um lado e de outro lado e essa passagem do movimento de um lado, então, por exemplo, o final do braço, como que essa musculatura se organiza no espaço, para mim isso é alguma coisa que diz respeito ao interior. Tudo se liga por essa questão do interior. Tchau!